Não peça pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertenci a você Maria, sou sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu deva seguir Maria oculta minha face Às vezes preciso mentir Mas não te escundo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria, pra você não crescer Maria oculta minha face Maria, sou sangue e tua filha Maria, pra você não crescer Maria, sou sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria, me põe pra dormir Sou tua criança e sem graça Maria, pra você não crescer Maria, Maria, Maria Maria Minha árvore, obrigada Maria, 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 Maria Obrigado.